Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma coisa muito legal que vai facilitar demais a vida de vocês, que é a tapioca na sanduicheira, tá? Eu tenho aqui o grill, o meu grill é da Britânia, eu acho bem legal esse aqui porque ele é pequenininho, né? Então a gente não precisa assim, colocar muita, muita goma de tapioca pra fazer. Eu vou usar a goma pronta, que é aquela que a gente já compra, né? No mercado, que ela já é hidratada. Mas tem outros tipos, né? Você pode hidratar o polvilho na sua casa, enfim, mas você dá uma pesquisadinha de como fazer. Aqui eu tô usando a goma pronta. Vou espalhar aqui, mais ou menos, umas três colheres de sopa da goma. Eu já liguei, né? O meu grill. E aí eu vou colocar aqui. E aí a gente só vai dando batidinhas assim pra ajeitar aqui na nossa sanduicheira. Aí não precisa fazer muito mais do que isso. Aqui onde ficou esses buraquinhos eu vou colocar só um pouquinho de goma pra dar uma ajeitadinha. E é só. Agora eu vou fechar o meu grill. Você vai deixar fechado por mais ou menos um minutinho. Não precisa ser muito tempo, mas tem que deixar um minutinho assim, ó, pra ela unir bem pra você poder começar a acrescentar o recheio. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ela dá uma separadinha assim, ó, mas é normal da goma. A goma faz isso. E aí agora eu vou colocar o recheio. Aqui eu tô usando uma carne seca, um temperinho verde, salsinha e cebolinha. Vou colocar duas rodelinhas de tomate. e um pedacinho de queijo. E aí, simples assim, eu venho com o auxílio de uma espátula aqui, eu vou usar a colher também pra me ajudar a segurar. Eu venho aqui, ó, e fecho a minha tapioca. Fechei. Agora eu vou fechar novamente o grill, pra ela terminar de derreter o queijo e esquentar o recheio. Tá aqui, simples, rápido e prático, a nossa tapioca no grill. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.